Deixa eu responder aqui uma mensagem importante do Marco Balduque. Ele pergunta aqui, Chico, aqui no chat, eu vi que você postou o vídeo do Los Condes, falando sobre o problema das linhas de pipa com o Serol. Sobre isso, o que podemos fazer? Como conscientizar ou punir estes que usam isso? Um beijo, Marco. Eu republiquei o vídeo do Flavinho, do Los Condes, meu querido Flavinho, e achei importante. O que falta é conscientização, os órgãos fiscalizadores e segurança, segurança pública, polícia, denúncia e a polícia ir lá e prender quem vende. Não é a molecada que está lá empinando a pipa, é quem vende. O problema é quem vende. O criminoso é quem está vendendo. A criança lá está lá, ela compra, às vezes é o jovem, enfim, a gente vai prender o moleque, vai chegar e vai estapear quem está empinando a pipa. Isso é errado, é criminoso. A gente não pode fazer isso. Então a gente tem que cobrar das polícia, dos órgãos de segurança e do Estado, fiscalização para quem vende. Essas linhas de serol, linha chilena, elas vêm de outros países, vizinhos daqui. Isso vem através das fronteiras. E por que que passa? Se não é permitido aqui no nosso país? Como é que isso passa? Como é que isso chega? Quem está vendendo? Então o Estado não está fazendo o papel dele. Se é proibido, por que que o Estado não está fiscalizando? Por que que não está prendendo quem vende uma linha dessa? Então é uma coisa que fica em segundo, não, vigésimo importância. E quando chega no período de férias, principalmente no Sudeste, em julho, os acidentes começam a correr loucamente. Aqui no Nordeste é no verão. Então é muito perigoso. Você que está indo viajar para o Sudeste, agora a partir das férias escolares, que agora acabou, né? Mas aqui no Nordeste, no período de verão, muito cuidado, coloque duas antenas, tá? Mas sempre botar a antena. Às vezes uma antena não resolve. A antena corta a pipa. Não resolve, tá? Então nós motociclistas, junto com o motoclube, motogrupo, eventos, nós que estamos aqui no YouTube, produtores, criadores de conteúdo, temos que nos organizar. Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Os colegas, os motoclubes, os motogrupos que quiserem meu apoio para eu divulgar aqui as campanhas, por favor, entre em contato comigo, meu WhatsApp está aqui. Eu sempre farei parte das campanhas, mas cobrar dos órgãos fiscalizadores, polícia federal, porque isso vem de fora, cobrar da polícia militar, polícia civil para investigar e saber quem está distribuindo esse carregamento de serol, de linha chilena. Na realidade não é nem serol, é linha chilena. Porque o problema é quem está vendendo. Quem vende é criminoso. Não é quem está empinando. Não adianta a gente agredir quem está empinando, porque às vezes é uma criança, é um adolescente, é um jovem. Não adianta, gente. Eu sei que no momento dá aquela raiva, mas não adianta. Até porque isso é criminoso, a gente não pode fazer isso. mas cobrar das forças de segurança e da polícia federal, porque a gente acaba esquecendo da polícia federal, é cobrar da polícia federal quem está contrabandeando esse... Porque é contrabando, tá, gente? Porque é proibido. Linha chilena é proibido aqui no Brasil. Se isso está sendo vendido na vendinha ali na esquina ou num grande local de venda, de um monte de coisa, está lá, é criminoso. É cadeia. É multa. E quem está contrabandeando isso é tão criminoso quanto. Então, cadeia. Polícia federal para prender quem está contrabandeando, porque isso vem de outros países, vizinhos, que nesses outros países não é crime. E o próprio Brasil fazer acordos com esses países para que seja banido isso. e através de movimentos de classe motociclistas. Tem que ser assim, gente. Então, repito, não adianta agredir a criança, o moleque, o adolescente que está lá empinando. Não façam isso. Isso é criminoso. Não adianta. Mas a gente tem que cobrar os motogrupos, motoclubes e associações entrar em reuniões com o governador, com o prefeito, com a polícia militar, polícia civil, polícia federal, entrar em contato com parlamentares para aumentar o couro, ir para Brasília, cada associação dos estados, porque eu sei que existem associações de motociclistas nos estados, se reunirem para irem a Brasília, entregar um documento, dizendo que precisamos avançar na busca, na punição e na fiscalização contra esse tipo de contrabando, porque isso entra aqui no Brasil de alguma forma. E está entrando assim, tranquilo. Todo ano a gente vê pessoas sendo degoladas, pessoas sendo machucadas, coisas graves acontecendo, gente morrendo, por causa da linha chilena. Gente, o meu carro, ele tem, meu carro era de São Paulo, e provavelmente o antigo dono, ele passou por uma linha chilena, ou eu mesmo, quando eu estava voltando de São Paulo, não sei, eu sei que tem um corte na parte de baixo do para-choque, que foi linha chilena, é linha chilena, com certeza, porque é um negócio que entrou no para-choque, e é linha chilena. Para vocês entenderem o perigo, se faz isso num para-choque de um carro, imagina no corpo de uma pessoa. E em São Paulo é bem perigoso. Então coloquem, corta pipa, coloquem dois inclusive. Legenda por Sônia Ruberti